Eu montado em meu cavalo, em toda festa ligada Sou vaqueiro puxador Com a boia apaixonada, lavou eu tangendo gado Nordeste um lutador Eu montado em meu cavalo, em toda festa ligada Sou vaqueiro puxador Com a boia afinada, lavou eu tangendo gado Nordeste um lutador Nasci no meio da boiada, aprendi cantar toada Trabalhar, ganhar o pão Sou um brasileiro forte, às vezes enfrentando a morte Mas com Deus no coração Sou amiga toda hora, quem conhece a minha história Sabe o quanto eu sofri Não me arrependo de nada São José da Lajamada O teu filho é feliz É poeira, estoura, enchente É o dono do mundo padrão É preciso ter força na mente Andar com Deus no coração É poeira, estoura, enchente É o dono do mundo padrão É preciso ter força na mente Andar com Deus no coração É o dono do mundo padrão É o dono do mundo padrão Sabe o quanto eu sofri Não me arrependo de nada São José da Lajamada O teu filho é feliz Sou amigo a toda hora Quem conhece a minha história Sabe o quanto eu sofri Não me arrependo de nada São José da Lajamada O teu filho é feliz É poeira, estoura, enchente É o dono do mundo padrão É preciso ter força na mente Andar com Deus no coração É poeira, estoura, enchente É o dono do mundo padrão É preciso ser forte e valente Pra ser bom vaqueiro, piante Alô, vaqueiro do meu Brasil Aperta o cinto Vamos decolar Alô, nao, nao, cabeleira Tchá!